O acesso ao restaurante universitário da Uefens foi liberado nesta sexta-feira, 6 de julho. No dia seguinte, a interdição determinada pela reitoria. A medida foi adotada depois de uma exaustiva jornada de reuniões envolvendo todos os setores da comunidade acadêmica e atendem a uma solicitação dos estudantes. Pela manhã, em assembleia, integrantes e simpatizantes do coletivo Rapinagem, que ocupam o espaço do restaurante há quase 90 dias, apresentaram a principal proposta aprovada pela maioria presente. O grupo na assembleia geral agora de estudantes chegou a um consenso de que julgar sobre a rescisão do contrato ou não com o restaurante self-service, isso cabe à administração superior da universidade, no caso a reitoria. A única coisa que nós solicitamos então, dentro desse quadro de que se julgou que o grupo era intransigente, que não estava aberto a negociações, é o que a gente está exigindo agora, nós mudamos a proposta, é a alocação imediata que o restaurante self-service seja tirado do espaço que era para ser do bandejão, que o reitor garante imediatamente a retirada daquelas barricadas, que é um símbolo de violência e opressão, e que o mesmo assegure que não vai haver sanções e nem perseguição aos envolvidos na manifestação. Um documento foi encaminhado com todos os pleitos e a administração assumiu o compromisso de avaliar as propostas, juntamente com os representantes da Associação dos Docentes, a Dufes, e do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos, Sinteste. Cerca de duas horas depois, a reitoria anunciou que as discussões sobre a pauta apresentada seriam retomadas na próxima semana. Essa proposta foi levada para o Sinteste e a Dufes, que tem posições inicialmente diferentes da tomada pela Assembleia do DCE, e nós vamos ter que, por conta disso, estabelecer uma nova rodada de negociação com as três entidades. Nós, enquanto reitoria, também vamos nos posicionar sobre as propostas. E, especificamente, o que continua travando é a questão do self-service, já que os outros pontos, insisto, já estavam previamente acordados e não há mudança a fazer. Mas, com relação ao self-service, não nos preocupa, porque nós temos dito muito claramente que a Universidade não tem condições de fazer realocação imediata de um espaço para funcionamento do self-service. O que quer dizer que qualquer solução que implique retirar do self-service, nesse momento, é privar parte da comunidade universitária do acesso à alimentação. O que nós temos a avaliar nesse momento é que não mudou a situação que se configurava até então, que era o que? A posição dos estudantes de mudança imediata do self-service desse local onde funciona, se mantém na nova posição da Assembleia, ou seja, foi uma ratificação, pelo que eu entendo, da posição anterior. Então, as coisas continuam como antes. O adiamento, no entanto, também surpreendeu e desagradou a segmentos da representação estudantil. Acho que hoje teve a oportunidade de fechar esse assunto, a gente já está nesse momento desgastado. Acho que todo mundo, desde a galera da ocupação, os outros estudantes, professores, a reitoria, infelizmente não conseguiu fechar. Mas, eu acho que já que vai ter, as categorias vão se reunir, a de treinador da Dufes, o CITES vão se reunir, a do D7 já tem o posicionamento, que foi tirado da Assembleia. Então, acho que também não é pelo caminhar da hora, acho que talvez, sendo o início da semana, não seja tão problemático. Olha só, eles disseram para a gente que o único processo que estava impedindo a negociação era que os estudantes não tinham se colocado enquanto Assembleia para decidir isso. E a Dufes, em certeza, já tinha resolvido. Só que agora parece que é um processo de recuo mesmo, de tentar outras formas de pressionar mais o movimento, já que eles querem voltar mais uma vez ao processo que já tinha sido resolvido, sem necessidade alguma. Até a retomada do diálogo, permanece a expectativa a respeito da posição da administração sobre a proposta dos estudantes e quanto à resolução de um impasse que já dura cerca de três meses.